Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês a revista do ciclo 11 de 2019 na Natura. Na verdade é a segunda vez que eu tô gravando, porque ontem eu gravei à noite, com muito esforço, já era quase de madrugada. E na hora de pegar o arquivo eu muito lernamente apaguei o arquivo errado, enfim. Daí eu esperei amanhecer pra eu gravar de novo, tá? Quero agradecer a vocês que me pediram o vídeo, no vídeo da abertura da caixa do ciclo 9. Eu perguntei se vocês queriam que eu gravasse o vídeo da revista. Aí muitos de vocês comentaram, eu agradeço a participação, tá bom? É bem legal pra eu saber aí o interesse de vocês, o que vocês querem e o que vocês não querem, tá? O meu esmalte, pessoal, eu esqueci de pegar o nome certinho dele, mas é da quem disse Berenice. É o Dourado Li, alguma coisa assim. Eu devo postar depois no Instagram. Olha, é um dourado, tem leves brilhinhos. Tá? Então vamos lá. O ciclo 11, pessoal, como vocês já devem saber aí pelo título, a Natura fez os kits do Dia dos Pais, agora no ciclo 11. E normalmente tem um evento de pré-lançamento. E daí tem uma pontuação lá, por exemplo, ah, passei 80 pontos, eu ganho de brinde tal coisa, etc. Então é bem legal de vocês se programarem, darem uma olhadinha em quais kits vocês pretendem comprar, quais kits venderiam, né, para os clientes de vocês, etc. Então eu vou focar um pouco mais nos presentes, e depois eu passo mais rapidamente pelas promoções. Então vamos lá. A gente começa aqui com o kit de essencial masculino, óbvio. E a gente tem duas versões desse presente. A primeira versão, então, Del Parfum completo de 100ml, mais um Del Corporal de 100ml, mais uma caixinha com dois sabonetes, mais um shampoo de 100ml, mais sacola de presente per por R$149,90. E nós temos a segunda opção, que vem a mochila essencial, que sai R$259,90. Eu achei bem legal, porque a Natura, dessa vez, ela criou bastante kits com os perfumes clássicos mesmo. Por exemplo, essencial tradicional, caiaque tradicional. E eu achei bem legal, porque, assim, os meus clientes, particularmente, eles não gostam de, tipo, caiaque não sei das quantas, essencial, elixir, destilo, isso e aquilo. Meus clientes não gostam. Então, para mim, acaba sendo mais fácil eu vender um kit desse, que é o tradicional, do que esses com muita informação. Aqui nós temos um kit muito bom também, gente, o preço está ótimo, do caiaque, que vem uma colônia de 100ml, mais um Del Corporal de 100ml, mais um shampoo Cabelo e Corpo de 100ml, mais um gel para barbear de 75g e um gel pós-barba de 175g. Mais uma sacolinha de presente por R$131,90. Só a colônia é R$120,00 alguma coisa. Ou seja, você paga aí nem R$10,00 a mais, você leva um monte de produto, você pode oferecer para o seu cliente, para ele dividir esse presente em vários. Pega a colônia e dá de presente os outros itens, etc. Você tem aí condições de montar vários kits usando apenas esse. E nós temos a segunda opção, que vem uma caixinha de sabonete com dois sabonetes do caiaque, mais necessaire caiaque vertical, que é de pezinha, embalagem, por R$171,90. Meus clientes também não ligam muito para a necessaire, então os kits que eu for pegar provavelmente vão ser só da colônia mesmo, dos produtos. Nós temos aqui o kit do Natura Homem, que vem a colônia de 100ml, mais um del corporal, mais um sabonete de 90g, mais a caixa presenteava. Então aqui a gente percebe uma certa semelhança até com o Boticário, que a Natura fez em estilo de estojo, para você encaixar o produto. Eu não sei como é que ele vem separado, se ele vem embalado, ou se ele vem igual da Boticário, que é fora da caixinha. Esse aqui sai R$109,90. Aqui nós temos o kit do Biografia, que vem uma colônia de 100ml, mais três sabonetes, mais sacola de presente IP, por R$114,90. Aqui nós temos o Sintonia Noite, que é meio exclusivo, né? Vem uma colônia de 100ml, mais um del corporal de 100ml, mais sacola de presente PP, por R$99,90. Aqui nós temos um kit do Essencial Exclusivo, que lembrou bastante o kit do Almin Sagaz, que teve no Dia dos Namorados. Vem um del corporal, um gel para barbear, um baum pós-barba de 75ml, e a caixa presenteável, por R$59,90. No Almin Sagaz, eu vendi um dos produtos avulso. É legal também para você pensar nessa possibilidade. Aqui nós temos o exclusivo, sem orene noite. É um cheiro, assim, bem forte, bem sem orene mesmo, bem intenso, tá? Vem uma colônia e um del corporal, mais sacola de presente PP, por R$82,90. Aqui nós temos o presente do Humor A2. A primeira opção vem a colônia de 100ml, mais um del corporal de 100ml, e sacola de presente PP, por R$89,90. A segunda opção, que vem uma caixa com dois sabonetes, mais necessário Humor, por R$129,90. Bem bacana também. Aqui nós temos os trios de perfuminhos, eu chamo de caiaquinho, tá? Provavelmente, se seguiu o que sempre veio, eles têm spray, tá? Os pequenininhos. Aqui vem no kit um caiaque urbe, um caiaque tradicional e um caiaque aero, de 25ml cada, e o kit todo sai R$99,90. Aqui nós temos, achei super bacana esse kit aqui, gente, muito bom. Vem o del corporal do caiaque urbe, mais um sabonete de 90g, mais um shampoo cabelo e corpo de 80ml, mais um envelope de presente por R$39,90, ó. Eu achei bem bacana, porque normalmente o que eu recebo dos meus clientes? Ah, Tamiris, eu queria uma lembrancinha. Pode ser aquele desodorante spray, eles chamam de desodorante spray ainda. Então, aqui, ó, só desodorante spray seria R$32,20. E por menos de R$10,00 a mais, você leva o kit todo por R$39,90, que é um presente mesmo, é só aquele desodorante avulso. Achei bem bacana. Aqui nós temos o presente Natura Papai Bebê, que vem uma água de colônia de 100ml, mais um sabonete com saboneteira, mais uma embalagem com 50 lenços, mas uma sacola de presente P por R$62,90. E nós temos a segunda opção, que vem a frasqueira térmica, por R$139,90, junto com aqueles itens. Aqui nós temos o Kayak K-Max por R$159,90. Eu não conheço essa colônia, esse Del Parfum ainda, queria conhecer, mas está meio diferente aí os encontros da Natura. Pessoal, aqui chegou para mim a parte mais especial desse catálogo. Bom, não sei se vocês já conheciam o Ecos Mate Verde. O Ecos Mate Verde é uma colônia que a Natura tinha há muitos anos atrás. E para mim, assim, eu não sei exatamente onde cada uma de vocês mora, mas eu moro aqui no interior de São Paulo. Foi até uma coisa que eu esqueci de falar, tá? A minha revista é região sudeste, interior de São Paulo. E eu moro relativamente próximo ao Batuba, dá para fazer bate e volta no mesmo dia. E sempre que eu passava na Serra de Batuba, tinha aquele cheiro maravilhoso de folha, de mato. Sabe, um cheiro muito gostoso de refrescância, assim, de frescor. E eu sempre pensava, nossa, vontade de colocar esse cheiro num potinho e sentir esse cheiro lembrar de Batuba toda vez que eu quisesse. E daí a Natura lançou essa colônia chamada Ecos Mate Verde, que para mim representa essa estrada, representa árvore, representa frescor mesmo. É uma colônia muito boa, muito deliciosa. Só que eu não sei porquê, eu não comprei quando a Natura tinha lançado. E daí a Natura tirou de linha, eu achei que ia voltar logo e tal. E levaram anos para voltar. Tem clientes que me pedem. Às vezes a Natura vem com Ecos Folhas de Mate, mas não é a mesma coisa. E o puro mesmo, que eu sempre gostei, foi Ecos Mate Verde. Então com certeza eu vou comprar essa colônia. Recomendo que vocês experimentem. Sabe, pensem num local que vocês gostem, que é muito refrescante, que lembra verão, sabe, que lembra... Ah, que lembra, não sei, floresta, mas muito bom, muito agradável esse cheiro. Bem refrescante mesmo, sabe? Então com certeza eu vou comprar e recomendo vocês sentirem esse perfume. Então a Natura lançou ele, edição limitada, ou exclusiva neste ciclo, não sei. Vem ele, mais dois sabonetes, mais sacola de presente PP por R$ 79,90. E aqui nós temos a carteira do Crer Pra Ver por R$ 29,90. Aqui a gente encerra os presentes. Aqui nós temos opções de embalagem. E aqui a gente vai entrar. Tem aquele esquema com mais uns R$ 50,00. Você leva uma sacola mini. Desculpa. Aqui entrando em perfumaria, vocês vão ver que tem bastante promoções de perfumes femininos, tá? Nós temos o lançamento do Ecos Flores Flutuantes, que sai a R$ 69,90. E eu vou ler pra vocês o caminho olfativo dele. Não conheço pessoalmente ainda. Ó, ele é um floral moderado. O encontro das delicadas pétalas de flores frescas que flutuam sobre as águas com notas amadeiradas. O encontro da flor de pataqueira, ingrediente natural da biodiversidade amazônica, com liro d'água e madeira. Então, é um lançamento da linha Ecos, de R$ 89,90 por R$ 69,90. Aqui não temos promoção. Ah, gente, eu tô usando, ó. Lembra que chegaram essas duas pulseiras no meu open box do ciclo 9, ó? Deixa eu ver se vai focar. Já tá com uma certa preguiça. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, tem que focar, meu pijantinho. Ó, focou. Aqui o ouro e o prata tá por aqui. Gente, hoje eu sou ouro na natura, mas provavelmente eu vou virar prata, tá? Porque eu não... Assim, eu parei um pouco de fazer muito estoque, por conta de data de validade de produto que já tava vencendo. Então, eu segurei um pouco o estoque e, por conta disso, minha pontuação mensal caiu. Então, eu falei assim, ah, eu prefiro... Não prefiro... Não vale a pena me endividar pra manter o ouro, tá? Então, acho que o ouro... A pessoa que é ouro, que é diamante, ela tem que vender assim como um ouro, assim como um diamante. Então, eu falei assim, não vou me iludir por... Por... Orgulho, falar, ai, nossa, caí pra prata, nada a ver, gente. Eu vou... Eu tenho que ser da categoria que são minhas vendas, proporcionar as minhas vendas, tá? Então, só eu lembrei de comentar com vocês que, a partir do próximo ciclo, né, vai haver a troca de plano de crescimento. Bom, aqui nós temos na oferta o Ilia e o Ilia Dual. São os Del Parfum, por R$116,90. Temos oferta no Ilia Tradicional, por R$99,90. E o Hidratante Perfumado, por R$69,90. E se você levar o Hidratante mais a colônia, sai a R$164,80. São um pouquinho mais barato. Deixa eu escurecer mais o bico aqui. Aqui nós temos oferta do Essencial Tradicional, grandão, por R$117,50. E nós temos a opção que vem ele, mais um Essencialzinho de 25ml, por R$157,40. Eu tenho o Essencialzinho, é muito bom, muito prático pra levar em viagem. Nossa, tem spray, é maravilhoso. Aqui vamos seguir. Aqui temos oferta no Hidratante Corporal do Crisca, por R$39,90. Oferta no Spray Corporal de Macadamia, por R$39,90. Aqui nós temos o Último Ciclo de Venda, do Humor da Minha Vida, por R$79,90. Aqui nós temos... Gente, peraí, eu tô meio perdida. Mas eu vou repetir. Desculpa se eu já tiver falado lá atrás, que eu não lembro se é exatamente esse kit. Nós temos o Humor A2, que vem a colônia, mais o Del Corporal, por R$89,90. Aqui repete o kit do Biografia, aqui repete o kit do Senhorinha e Noite. Aqui ele fala que tem o Sintonia, a noite no kit. Aqui, pessoal, olha só que bacana. Além da Natura ter criado o kit super legal do Kayak, eles fizeram só a promoção do Kayak Avulso, tá? A colônia. Saiu R$89,90. Então, pra quem não quer gastar aí com um valor mais alto, pode comprar só a colônia. Aqui repete promoção. Aqui repete promoção. Aqui repete promoção. Aqui entrando em maquiagem, temos bastante promoções de batons. E vocês vão ver que tem o Último Ciclo de Venda da linha Faces. Aqui nós temos o batom Intensifique da linha Una, na oferta, por R$33,90. E eu tenho isso aqui, pessoal, no Instagram, acho que vocês já viram usando, ó. É o batom Rosé 9C, é maravilhoso. Fica exatamente igual essa cor aqui, ó, que tá na revista. Muito pigmentado, muito cremoso e dura horas nos lábios. Recomendo. Aqui nós temos o Último Ciclo de Venda do Gloss. E a oferta no lápis Cajal para olhos com esfumador da linha Una, por R$34,90 cada. Tem o preto e o marrom. E aqui, pessoal, já falei dele também em outros vídeos. Esse lápis é maravilhoso, é muito bom. Ele é macio, ele é pigmentado, ele esfuma bem. Ele, assim, não sei que você chore, que seu olho lacrimeje muito, daí ele vai, tipo, derreter ali o pigmento. Mas é um lápis excelente. Você não precisa esfregar para ele pigmentar assim. É maravilhoso. Aqui temos oferta da máscara para cílios pretos, alongamento máximo. Temos a versão à prova d'água ou a versão tradicional, por R$47,90. Temos oferta na base mousse, por R$63,90. Na última vez que vem a oferta eu tentei comprar, mas estava em falta a minha cor, acabei comprando de outra marca. Aqui nós temos o Último Ciclo de Vendas e Promoção do Corretivo Duo Color, por R$67,90. Aqui, entrando em aquarela, nós temos oferta do batom metalizado, por R$16,90. Eu tenho o grafite, o grafite não vende mais, mas é dessa linha aqui, na embalagem antiga, eu tinha o grafite. Acredito que no meu Instagram e no Facebook também tenham fotos dele. Opa, encostei aqui no tripé. Aqui nós temos oferta no combo, ó. Você compra o batom color líquido mate e ganha um lápis para olhos preto marrom da linha aquarela. E você paga apenas R$29,90. Bem legal. Aqui nós temos oferta no lápis para lábios, por R$17,90. E oferta na Super Máscara Tinte Preta, por R$24,90. Aquela que é bem... eu chamo de gordona, aquela é bem... bem gordona mesmo. Tem um pincel aplicador muito bom. Aqui nós temos oferta no lápis para sobrancelhas, por R$19,90. Aqui, último ciclo de vendas nesse lápis aqui e nos dois batons. Último ciclo de vendas em promoção, no Menipó Iluminador Lográfico, por R$19,90. Aqui em face, vocês vão ver que muito tem, ó, exclusivo neste ciclo, ou último ciclo de vendas. Nós temos oferta nesses batons mates aqui, ó, por R$9,90. Aqui é oferta no presente Natura, R$31,90, exclusivo neste ciclo. O kit que é o batom do amor, último ciclo de vendas. Aqui, último ciclo de vendas nesses batons... Opa, eu estava cortando. Um batom cremoso e sai a R$9,90. Último ciclo de vendas dessas cores também. Na revistinha do Minha Natura está escrito Aguarde Novidades, então vamos aguardar. Aqui temos o último ciclo de vendas e promoção na sombra faces, por R$21,50. Aqui, último ciclo de vendas nessas cores aqui, ó. Nessas cores aqui, e nós temos um combo, que vem um batom cremoso ou mate, mais um corretivo líquido, mais um pó compacto, onde você escolhe a cor desses três, e sai a R$39,90. Aqui temos oferta na base líquida, por R$18,80. Aqui, entrando em Cronos, temos oferta no Cronos Elixir Redutor de Rugas, para áreas dos olhos, por R$89,90. Hidratante, né, o creme clareador para colo em mãos, por R$41,10. Aqui, oferta no hidratante para noite, de Cronos, por R$43,90. Eu tenho ele, é super levinho, tem um cheiro bem gostoso, sabe? Ótimo para dormir mesmo. Aqui tem que escurecer um pouco. Aqui, oferta no esfoliante anti-sinais, de Cronos, por R$36,90. Também tenho ele, é muito bom, ele é a base de bambu, se eu não me engano, tem um cheiro super suave, sabe? Então, você passa ele e parece que você está realmente reservando aquele tempo para você, cuidando da sua pele, que é uma coisa bem importante. Aqui nós temos oferta na espuma de limpeza suave, por R$62,50, onde você compra completo e ganha o refil. Aqui entramos em Natura Lumina, eu acho que é assim que fala, e nós temos lançamento de três linhas novas aqui. Começando pelo lisos, né, para cabelos lisos, que é... Ele tem um grau aqui, ó, de curvatura dos fios, tá? Então, é o liso 1 e o 2B, que é o cabelo um pouquinho ondulado. Nós temos lançamento e oferta do shampoo, R$22,40, condicionador por R$25,80. E spray de pentear de poluição por R$39,90. Aqui nós temos lançamento da linha Cabelos Cacheados, shampoo por R$22,40, condicionador R$25,80. Creme de pentear Brilho Intenso por R$28,30 e máscara nutritiva por R$36,80. E se você levar shampoo, condicionador e creme de pentear, sai R$72,90. E aqui nós temos o lançamento para cabelos crespos, que é o shampoo por R$22,40, condicionador R$25,80, máscara fortificante R$36,90, gel ativador hidrabrilho por R$28,30 e creme de pentear e fitagem por R$28,30. E se você levar também shampoo, condicionador e creme de pentear, você paga R$72,90. Aqui repete promoção. Aqui entrando na linha todo dia, temos uma oferta muito show já no Cereja Avelã, que eu considero uma das ofertas mais vantajosas, assim, que é quando você compra o hidratante completo e ganha o spray. O spray custa R$49,90, gente. Você paga apenas R$45,90, vem o hidratante mais o spray. Então, assim, eu acho que compensa demais. E eu queria deixar um alerta para vocês. No verão, né, quando teve todo dia verão, no lançamento a Natura fez essa oferta, né, de comprar o hidratante e ganhar o spray. E essa promoção esgotou rápido e a Natura não colocou outra fragrância no lugar. Ela só falou assim, ó, não tem, pronto, acabou. Aí eles deram dois hidratantes de outro cheiro para mim. E o cliente não gostou, eu perdi venda, etc. Então, fica aqui o meu conselho. Se você vender bastante desse, tenta enviar o pedido antes, não deixa para as últimas horas, tá? Pessoal, outra coisa que me perguntam se eu tenho a data da revista. Eu não tenho a data dessa revista. E mesmo que, às vezes, minha líder passe, às vezes a data fica desatualizada. Eu tenho medo de falar para vocês, tá? Porque, às vezes, acontece a Natura adaptar, aconteceu alguma coisa nas caixas, enfim. Então, eu sei que podem haver mudanças e eu não gosto muito de falar em relação à data. Até porque vai de região, né? Minha região pode ser uma data, a de vocês pode ser outra. E vocês podem acabar se baseando na minha e eu ir errar, enfim. Aqui nós temos, ó, exclusivo neste ciclo, caixinhas de sabonete sortidas, todo dia que vem um avelã em cassis, um cereja avelã, um nosso pecanho em karité, uma acadâmia marcante e uma acadâmia por R$18,90. Aqui repete a promoção. Aqui temos oferta no hidratante completo de algodão, por R$31,90. Aqui nós temos oferta, olha só, você pode alternar entre esses cremes de pés ou de mãos, nessas fragrâncias todas, você leva 1 por R$17,90, 2 por R$15,90 cada, ou 3 por R$13,90 cada. Aqui temos caixinha de sabonete na oferta, por R$16,50. Pode ser o framboese de pimenta rosa, que é exclusivo neste ciclo, ou o algodão. Aqui na linha Eco, vocês vão ver que tem bastante refis na oferta. Nós temos refis de hidratantes, castanha, diroba ou ucuuba por R$29,90 cada. O refil de sabonete líquido, é, kumaru, maracujá, castanha ou pitanga por R$23,00 cada, tá? Ótimo preço. Aqui nós temos oferta no refil do óleo trifásico de maracujá por R$29,30. Aqui R$29,30 também o refil do óleo de andiroba, hidratante pras mãos de ucuba por R$24,50. Aqui na linha Murumuru, querendo ir pra pentear na oferta por R$27,80, máscara de reconstrução por R$37,20, shampoo completo R$23,60 ou condicionador completo R$25,40. Aqui nós temos oferta no óleo trifásico de kumaru, ou você compra o completo e ganha em refil por R$59,90. Caixinha de sabonete cremoso da linha Ecos por R$19,90. Aqui a linha Plante. Aqui na linha Soul, nós temos promoção no sabonete líquido frescor por R$8,90 ou aquele triozinho de sabonetes avulsos por R$7,40. Aqui nós temos oferta no Cefis do Dizel Corporal. Pode ser caiaque feminino masculino ou biografia feminino masculino. Você leva um por R$22,80, dois por R$21,80 cada, ou três por R$17,80 cada. Aqui nós temos oferta e lançamento do desodorante rolon tradicional, que a gente conhece do caiaque masculino ou feminino, só que agora ele vem com proteção pra não manchar as roupas. Você leva um por R$15,60, dois por R$14,70 cada, ou três por R$12,90 cada. Aqui oferta no desodorante em creme e algodão, um por R$17,90, dois por R$16,90 cada, ou três por R$14,90 cada. Aqui temos um combo que vem o trio de sabonetes erva doce mais desodorante e aerosol por R$29,90. Tô quase acabando, gente. Aqui colônia de mamãe bebê laranjeira, sor de laranjeira por R$39,90, ou conjunto com quatro sabonetes mamãe bebê por R$28,90. Aqui repete kit. Aqui na linha Naturé, temos a linha shampoo cabelos lisos por R$16,90 e o condicionador por R$19,90. E aqui o sabonete balaio de gatinhos por R$13,50. Eu acho super legal porque é um preço ótimo pra dar de presente, acho que não pesa e meus clientes gostam bastante, particularmente. Aqui nós temos oferta no óleo de amêndoas doces, óleo serve. Você compra dois e paga apenas um. Então você paga R$74,90 e vem dois óleos completos. Aqui repete e aqui só repete. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa aqui nos comentários o que você achou. Dá um like no vídeo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Clica aqui no sininho de notificação pra você sempre receber meus vídeos em primeira mão. Te convido a me seguir lá no Instagram, que é Tamiris Andernal e Cosméticos. No Facebook também, que é Natura Consultora Tamiris Tabaté São Paulo. Tem uma página lá. E se você quiser comprar Natura, você pode comprar no meu espaço, que é Tamiris Camargo, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!